Fala aí galera seja muito bem-vindo ao canal aí tô trazendo um vídeo para vocês de FIFA mobile e quero tá agradecendo vocês que deixar o like no vídeo de trade que eu trouxe para vocês que tá agradecendo das três que tá saindo mais no FIFA mobile 19 que a três dos Pratinha e eu vou tá trazendo aqui continuidade do vídeo né que ainda da trade você vê tem 56 jogadores aqui de 66 a 69 vendido ó tá passando para vocês virem aqui então já vai deixando aquele like aí se inscreve no canal para daquela força para nós aí aquele vídeo num dia tá quase batendo 500 visualização se é muito muito bom e quase 50 likes então só vamos nós vamos tá recolhendo aqui eu vou tá não como o vídeo é só mostrando então então vamos abrir aqui vou tá mostrando aqui para vocês verem também os jogadores né quem quiser tá pegando o nome dos que foi vendido aí ó é para vocês verem ó e pesquisando e comprando e revendendo pelo meio preço pode ter certeza que vai funcionar assim eu não fiz isso ainda mas vou trazer um vídeo fazer nem só aí para vocês quanto jogador 66 por 24 mil 67 aí ó são 40 mil né um no melo aí ó nosso muito bom só tô aí só 24 mil também de quatro mil 67 66 67 esse treino tá bom baixo com fã nem sempre sempre então vamos chegar lá que se inscreva não tava me dá aquela força aí galera que eu vou tá trazendo três para vocês aí sempre que puder e aí para vocês ver então agora vamos recolher nossas três dia aí é só vandos né se eles não está não estava com ser 107 mil onde quando vai ficar a gente vai bater um milhão e quinhentos por aí e agora vamos só dar uma olhada meio que as novidades é do evento que tá tendo então fechar quase acertei um milhão e 285 1 milhão e 300 só para vocês verem essas três de que tá funcionando muito bom e outros dois dias chega na conclusão para vocês que tá funcionando ainda e quem tá podendo tá deixar o like no vídeo e se inscreve no tá daquela força e para ajudar muito então em breve mais vídeo 3d falou até ou é